Música Diz que não vai embora, diz que ainda me adora, diz que não é o fim Vem pra você meu carinho, não me deixe sozinho, diz que gosta de mim Preciso tanto desse amor para viver Sem esse amor eu sei que não dá pra suportar Pois ninguém poderá substituir você Oh meu grande amor, por favor não vá É Robin Hood, pra você sentir e se apaixonar Diz que é só brincadeira Diz que a vida inteira Você me amou E compreenda meu jeito Pois ninguém é perfeito Me perdoe por favor Preciso tanto desse amor para viver Preciso desse amor Sem esse amor eu sei que não dá pra suportar Pois ninguém poderá substituir você Pois ninguém poderá substituir você Oh meu grande amor Por favor Por favor não vá Preciso tanto desse amor Para viver Para viver Para viver Sem esse amor eu sei que não dá pra suportar Sem esse amor eu sei que não dá pra suportar Não dá pra suportar Pois ninguém poderá substituir você Oh meu grande amor Oh meu grande amor Por favor não vá Oh meu grande amor Por favor não vá Oh meu grande amor E aí Vem 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 Vem